E aí galerinha, o rapaz pediu fazer a estradinha pra lá mesmo É o que a gente vai fazer, né? A gente tá aqui pra isso Olha essa entrada aqui Falou que se não coubesse, pudesse quebrar Caber, cabe Não quebrar nada não É, rapaz, isso aqui pra 140 ficava ruim pra entrar, viu? Olha Aqui vai descaindo e eu fui virando e pegou Não tem nada não Não vou rapar muito dali não Não, eu acho que nessa parte aqui Aqui galera, é uma bimboca Só raspei aqui uma vez É, tem uma grota, eu não sei se é aí que tá tão diferente Nossa, mas tá diferente demais aí É porque tá tudo, tá seco, né? É a época seca, acabou a folhagem de um bocado de espécie de árvore aí As raízes aqui, ó Eu tô achando seco, mas isso aqui era tão fechado Mas é bem aqui mesmo Quando eu, da outra vez que eu vim, a máquina não passava Tava tão fundo a passagem da grota ali Os carificador pegavam, mas pegavam bonito mesmo Eu fui devagarzinho pra, olhando Antes, no primeiro dia, né? Fui olhando, olhando, olhando E aí eu vi que pegava Aí eu voltei, 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 voltei Deu uma aterrada E aí Deu uma aterrada e tal E passei Agora acredito que não vai ter maiores problemas, não Deixei esse material aqui Que ali tá um erosão E lá falou pra quebrar aquele pau ali Tá saída d'água bem aqui Saída d'água de leve aqui Pra ajudar mesmo Porque senão Acaba a estrada ligeira demais O medo da outra patroa é passar do ponto lá Que é até um certo ponto lá que a gente vai, né? Aí pra frente É divisa de município, né? Aí não passa Mas eu expliquei mais ou menos pra ele Ou então ele vai me esperar Vem ali, não sei Pra outra saída d'água bem aqui Eu não tô vendo outra patroa ali na frente Ele deve ter ido Eu quero, galera Uma hora Ah, vai ser na ladeira Que nós vamos fazer lá pra trás Nós estamos vindo raspando Mas nós vamos voltar E vamos continuar lá pra frente Porque o eixão é pra lá, né? Aqui nós vamos indo pra ponta do eixão Que tá pertinho aí Aí nós vamos voltar E continuar pra frente Porque o eixão é longo pra frente Aí eu vou Tá filmando a outra patroa Na ladeira que tem lá Mandeirona grande Vou derrubar essa estaca bem aqui logo Já queria derrubar com tombamento de lâmina Fiquem de mão tá ruim pra lá Olha, tá aí na atira O medo de ter ficado flepa lá Na estaca lá no chão E furar pneu, né? Acontece Passei por isso já Ficar de olho aqui Mas não ficou não Viu o lugar lá, não ficou não Destaca de IP IP Madeira ótima pra portais Porta até aqui não Mas pra portal É de primeira Portal pra fazer cancela Agora eu vou virar a lambda Aqui é um lajeiro Ontem o Mauro Da outra patroa ali Eu passei essa máquina aqui Pra ele um pouquinho E eu peguei a 140 um pouco Ele estranhou O modulador A embreagem dessa aqui Que é alta Demais Alta até demais Tá muito alta E eu estranhei a máquina dele lá Que tá baixíssima a embreagem Tô falando é Tu tá acostumado com essa aí Que tá abaixo E eu acostumado com essa aqui Que tá alta Aí fica complicado Aqui tá bem torto Ó galera Bem torto mesmo Que eu tô Começando a escorrer do banco E aí Vou tentar cortar um pouquinho Pro lado esquerdo Eu tô descendo aqui E o lajeiro é só mais lá em cima Torto 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 Quem tá iniciando aí Já vai vendo Quando a gente vai trabalhar Em prefeitura Eu escolhi prefeitura Pra trabalhar Eu gosto Gosto mesmo Eu sei Ah o salário é pouco Não eu sei Mas A gente faz a diária Hora extra Eles pagam aí Ó É Aí a gente vai escapando Mas assim É bom Você tá em casa todo dia Trabalha na mesma máquina Todo dia Também É só você Que no meu caso É só eu né Isso é bom demais Porque você Consegue manter A máquina em ordem Entendeu Consegue manter A máquina em ordem Foi essa grotinha aqui Que eu tive que fazer Um aterro Um aterrinho nela Na época que eu vim A primeira vez Só vim uma vez Aqui E aqui é só uma laminadinha Viu galera Isso aqui é só pra moto Primeirinho Eu vou tentar hoje Na hora do almoço Abaixar essa embreagem Dessa máquina Vou fazer uma outra manobra Pra ver se eu consigo Eu vou tentar Altear ela mais Lá no sensor Que tem ali Ali Vou tentar Altear ela mais E aí Vou mudar a fresa do pedal Vou baixar uma fresa Pra ver se Se dá certo Alteia ela mais E baixa a fresa Uma fresa Aí vou ver se dá certo Deus ajuda que dê certo Ficar bem baixinho Também não tem problema não A gente acostuma Só que é melhor Sabe Se você ver Na situação Acabando de cair Num buraco Na embreagem alta Você demora um pouquinho Pra largar ela E a embreagem baixa Não Pensou em aluir o pé Ela já sai Terceirinha aqui Tá vendo que aqui É um cascalinho macio Eu não vou derrubar Aí tem aquele negócio Aí tem aquele negócio né A pessoa vê você derrubando Aí Ah eu quero Derrubar aquela lá Não Tem que derrubar essa aqui Tem que derrubar aquela ali Agora essa aqui Essa aqui não vai ter jeito não Então chega pra lá Pra ela Que ela quase quebrou o ouvido traseiro Pronto Tá seca mesmo Seita é seca mesmo Aqui tinha uma casinha antigamente Pé de manga Pé de manga ali pra cima Aqui tá Basta dar uma descida Agora aqui eu não conheço não É novidade pra mim também Vagarinho Pra não Quebrar a magra Porque esse ano Ela deu trabalho Não sei se o outro menino Vai tipo assim Ver que eu tô demorando Ele vai entrar Aqui Pra essa Essa estrada aqui Olha que o material Tá bom pra cortar ó A máquina pesa Porque a gente quer cortar Tá bom pra cortar A gente pesa mais na mão Pra cortar Andar mais ligeiro Mas tá bom pra trabalhar Mania de desbloquear Na hora da marcha ré Que aqui nem precisa desbloquear Pode subir de ré É bloquear Porque tá linha reta Aí ó Material rolando Eu não posso fazer o aterro aqui Porque aqui deve descer Muita água Viu Tem que deixar meio Deixar meio Suave Suave Entendeu Uma boa concordância Muita água Agora eu vou subir Outra lá atrás pra eu cortar Tô voltando aqui galera Aqui eu já tô mexendo Na ladeirinha que eu subi de lâmpada levantada Uma delas né, que a outra tá ali pra frente É... Eu não filmei lá Conversando com o rapaz e tal Porque assim Eu não sei se a pessoa agrada de Aparecer né Na internet, até no Youtube Eu não sei, então eu não vou Fazer isso né Isso aí rapaz Pedra né Pedra, pedra Fazer aquela curva ali pra trás logo Cortar mais pra ali pra Larguer esse margulho Vou limpar, se não limpar não Eu quero aproveitar essa terra aqui Pouquinho que tem aqui Eu quero aproveitar Então vai com o marco e com tudo Tudo limpar, se eu atopar logo nas pedras Acabava o material A ladeirinha aqui Não sei não A ladeirinha aqui não sei não Consegui escarificar bem que um pouquinho Consegui escarificar bem que um pouquinho Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando esse carro fica assim galera, costuma, se a madeira é bem empinada, costuma a máquina não querer subir de ré, porque afrouxa tudo Deus queira que ela suba E é bem empinadinha, mas acho que ela sobe Dá uma rota beliscada Não entra não, ali atrás é lajeira Não entra não Não entra não Vamos lá. Aí, porque a galera estava muito assim, olha. Muito inclinada, é ruim, né? Coloquei ela aqui para ir mais firme. Aí, eu vou deixar essa terra aqui que eu vou jogar para ali, para baixo. É isso aí, galera. Aí, eu uso umas pimbocas que a gente pega. Estão vendo aí. Aí, eu acho bom. Acho bom, é... Para ali, é um serviço indiferente, né? Não é aquela coisa repetitiva. Esse modo. Para cá, tem lugar para botar, né? Aí, eu não vou nem tentar abaular, fazer um pulo lá, não sei o quê. Não, aqui não faz, não. Aqui não fura nem danado. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar um pouco dessa leira aqui. Jogar aqui embaixo. Vou jogar aqui, desse lado de cá. A passagem aqui vai ficar mais larga. Galera, uma vez em Ponte Alta do Tocantins, aconteceu. Eu estava com uma 120G. G de gato. Eu estava com uma 120G e trabalhando. Era inverno e... Aí, terminado o horário lá, era... A parte da manhã. Já era uma chuva, mas pensa numa chuva, viu? Chuva! Beleza! Largamos a máquina lá numa fazenda. É próximo da rua, uns 4, 5 quilômetros da rua. Cidade. Largamos lá e fomos para a rua. Aí, beleza. Chuveu, a chuva parou. Uma menor hora de almoço. Aí, umas 3 horas da tarde. Bora para lá. Bora trabalhar. Falei, ó... Eu desci, aí lá era assim, tipo aqui, ó. Onde se dão... Só que aqui é curtinho. Lá era... Desci daí de... 400 metros, 300, 400 metros, mais ou menos. Desce dão... Aí, a ponte... Lá embaixo, a pontezinha feia. Inclusive, diga-se de passagem. E aí, eu subi do outro lado, bem inclinado. Todos os dois lados, muito inclinado, viu? E barro, um barrão vermelho. Eu falei, olha... Talvez eu desce... Que a casa que eu deixei a máquina era antes disso aí. Falei, ó... Talvez se eu descer lá... E outra coisa, outro detalhe. Já tinha patrulado esses dois locais. Um dia anterior, ou seja... É... Estava liso, né? Uma chuva... Estava liso. Aí eu falei, olha... Eu vou... A máquina desce lá... E ainda desce... E ainda vou ter que descer com a lâmina triscando no chão aí. Para ela não embalar. Porque os pneus vão rodando devagar, mas ela vai escorregando. Igual quando você pisa no freio para travar o freio. É o mesmo jeito. Está rodando devagarinho, mas... Ela vai... Ela vai escorregando. Está muito lisa. Não, não, mas o prefeito mandou fazer. E bom, acabou. Estou falando que não... Que hoje não faz. Não, mas é para ir. Não, beleza. Aquela velha história que... Não sou um touro não, mas a maioria de encarregado, o chefe assim... Quer saber mais do que o cara trabalha na máquina. E não sabe. Não adianta que não saiba. Só se ele já foi um operador de patrol também, aí ele sabe. Mas se não foi... No caso lá não era... Aí tá, aí eu fui. Funcionei a máquina lá. Fiz o ar no balão. Aí me arranquei, rapaz. Comecei a descer, ela começou a escorregar de lado. Para cair no buraco. E eu baixei a lâmina e fui... Triscando a lâmina aí, triscando. Vai, 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 vai. Até sair lá embaixo. Aí mandei a cara dela de cabeça acima. Mandei. Mas não subiu nem metade da ladeira. Subiu não. Aí eu falei. Voltei. Tentei, tentei de todo jeito. Subiu não. Remar não precisa adiantar remar não. Porque era pedir para estourar a mangueira. Que era uma maquininha velha. Ano 1990. Das primeiras 120G aqui do Brasil. E... E aí... Eu vi que tem negócio de remar não. Estraga, acabar a máquina. Estraga a... Sistema da caixa de giracipo. Estraga. Estoura a mangueira. Pode estourar a mangueira. No caso dela era certeza. E lá tem calço de círculo também. Aí eu postei ela lá embaixo. Para trás ela não subiu também de jeito nenhum. A descida que eu desci escorregando. Não precisava nem experimentar. Que eu sabia que não subia, né? E aí... E aí... Estoura a mangueira lá embaixo. Subiu a ladeira a pé escorregando. Mas escorregando mesmo. Aí falei para o encarregado, né? Eu falei. E agora nem para trás nem para frente. Agora só quando secar. Ele ficou assim encabulado. Ele disse que não. Isso aqui dá uma... Sozinha ela sobe. Piniu novo. Voltamos para a rua lá. Rapaz, o prefeito zangou, viu? Zangou. Tá. Não quer trabalhar. Não sei o que de não, moço. Não é. A máquina tem as limitações dela. Aí eu falei. Lá era um dos... Uma das limitações é essa. Andar em lugar liso. Lugar liso para patroa é péssimo. Patroa é uma máquina muito ruim para o lugar liso. Lá dele liso. Aí no outro dia nós... Fomos lá e concluímos. Porque abriu o sol. Não choveu. Concluímos. Essa passagem, galera. Olha essa passagem. Eles viram ainda agora, né? É isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo. Eu vou passar aqui e vou finalizar. Agradecendo a galera que assistiu os vídeos do canal. E a outra patroa. Será que ela já voltou? Agradecendo a galera que assistiu os vídeos do canal. Peço para quem não é inscrito. Se inscreva. Se inscrevendo, ativa o sininho de notificações. Dê um like. Compartilha o vídeo. A patroa não voltou, não. Compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam. A gente vai procurando postar um vídeo por dia aí. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Valeu. E aí E aí Obrigado.